No tag de volta aí galera, dessa vez um vídeo meio rápido aí, só uma informação, porém antes de começar quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Pra quem não conhece, o aplicativo é super completo no ramo de futebol, vocês veem notícias, acompanham o clube do seu coração. Inclusive aqui já está a notícia do jogo que ocorreu hoje aí entre PSG e D-ROM. Sem lembrar, o PSG goleia o D-ROM na Ligue 1, beleza? Então manos, bora pro vídeo que eu vou estar falando aqui com vocês, vou deixar até aí o cenário aí da OneFootball ao menos, porque a OneFootball é muito top, então o link tá lá na descrição pra vocês baixarem. Vou só estar falando uma notícia que está inclusive lá no aplicativo da OneFootball, que é o seguinte. Preocupação, Di Maria sente a coxa e deixa o campo ainda no primeiro tempo. O PSG vai vencendo, ou melhor, venceu né, o D-ROM por 4x0 com o gol relâmpago do Sarabia. Aos 3 minutos de jogo, mas a torcida parisense está preocupada por outros motivos. Aos 13 minutos de jogo, Di Maria deixou o gramado do Parque de Princes com dores e colocando a mão na parte posterior da coxa direita. O argentino foi substituído pelo Draxler. A preocupação da torcida do PSG é porque no dia 11, agora na quarta-feira, já vai estar enfrentando, não sei se é a semana anota né, está enfrentando aí o Borussia Dortmund pela UEFA Champions League. Então, cara, vai ser uma preocupação. O Di Maria saiu muito rápido do jogo e sentiu realmente a coxa ali. Então, pode ser alguma coisa bem grave. Esperamos que não, porque o Di Maria está em uma ótima fase e ele está sendo muito fundamental hoje aí para o PSG. Mas então galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nada. Então é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!